Música Olá, eu sou a Natália Núvia, sou professora de dança do vento da escola de artes BNB Dia 10, já começam as aulas de dança do vento, então corram, venham se inscrever Vai ter turma quarta-feira e turma aos sábados também E é maravilhosa essa dança, traz inúmeros benefícios para a saúde da mulher Tanto conhecimento, quanto autoestima, então é muito bom, venham se inscrever Música Música Música